Eu me sinto muito bem recebido no PT. Aliás, no momento que eu vim para o PT, foi uma frase que inclusive está no Evangelho de João, né? Eu me sinto que eu vim para os meus e os meus não me receberam. E no momento em que algumas pessoas da minha fé evangélica me rejeitaram, eu fui extremamente bem recebido dentro do PT. O evangélico também precisa entender que a postura de Jesus, e aí vou dar a minha opinião, como o apóstolo Paulo dizia, digo eu não, Senhor. A postura de Jesus sempre foi pela inclusão dos pobres, pela inclusão das pessoas, pela defesa de minorias. Eu não posso falar que Jesus é de esquerda, mas na minha opinião, a esquerda é mais cristã, nesse sentido. Porque a pauta dela é a pauta da misericórdia, da compaixão, da inclusão do outro. E no Império Romano, que era um reino em que, por exemplo, não havia o debate de direitos humanos. Esse debate vai surgir mil anos depois, e mais de mil anos depois. O cuidado estava com a igreja. Quem cuidava dos leprosos era a igreja. Então, foi a igreja cristã que abraçou as minorias, influenciada pelo discurso de Jesus. E esse discurso, na minha visão hoje, a esquerda defende de uma forma mais enfática. Amar o próximo como a ti mesmo, se colocar no lugar do outro e incluir os desvalidos. Houve alguns assuntos nacionais que, se eu também não estivesse na política, eu não conseguiria dormir. Por exemplo, eu não conseguiria dormir diante do racismo estrutural. Eu, como pastor de uma igreja, precisaria chegar ao público e dizer olha, existe um racismo no Brasil. Olha, um homem negro entra num lugar e ele é observado pelas câmeras de segurança. Mas, infelizmente, esses temas e algumas bolhas da igreja evangélica são vistos como temas que não devem ser falados. Então, eu agradeço a Deus. Eu me sinto, inclusive, exercendo mais o cristianismo por ser pastor e político ao mesmo tempo. Porque a política tem essa capacidade. Ela faz com que a gente vá conversar com pessoas diferentes, às vezes com pessoas que você até não gosta. Mas esse é o exercício da tolerância. E, às vezes, no meio evangélico, que é um meio maravilhoso, a gente vive numa bolha. E a gente precisa ser mais como Jesus. Jesus sempre estava com pessoas heterodoxas, com pessoas que tinham uma vida diferente, até uma sexualidade diferente. E, mesmo discordando, Jesus caminhava com essas pessoas. Hoje eu me sinto livre para exercer essa militância da fé. Eu acredito na separação da igreja e do Estado. Igreja e Estado devem estar separados. Mas política e religião precisam dialogar, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, as leis do nosso país, todas elas são influenciadas pelo cristianismo. Vou dar um exemplo, né? Se nós estivéssemos em algum país, por exemplo, muçulmano, é permitido que um homem se case com mais de uma mulher. No nosso país, influenciado pela cultura cristã, não é permitido que o homem tenha mais de uma mulher. Se ele estiver na visão cristã, ele está cometendo um pecado de adultério. Mas ele não pode ir no cartório e registrá-la como esposa dele. Então, nós temos um ordenamento jurídico que já é influenciado pelo cristianismo. E eu acho muito bom, contanto que a gente respeite, é claro, aqueles que veem a vida de forma diferente da nossa. Então, eu acredito que religião e política precisam dialogar de uma maneira que respeite as diferenças, que respeite o espaço do outro. E, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o cristianismo traz essa grande contribuição na humanidade. Os países cristãos são, em sua maioria, aqueles em que mais avançou a pauta de direitos humanos.